A Polícia Civil desencadeou uma operação contra um grupo de pessoas acusados de vilipendiar cadáveres e de furtar ossos humanos. Essas prisões aconteceram em Patos de Minas e também na cidade de Vazante. Rafael Ribeiro tem todos os detalhes. Mais do que um crime, nós estamos falando também com um desrespeito absurdo com essas vítimas e com as famílias que se depararam com uma situação tão absurda como essa, né Rafael? Quando a gente acha que já viu de tudo, o ser humano vem e nos surpreende. Exatamente, Luciano. Um caso tanto quanto macabro que aconteceu na cidade de Vazante e a polícia investigou toda essa situação. Primeiro, um grupo de pessoas foi até o cemitério de Vazante para realizar rituais de magia. E aí, o corveiro notou que houve a violação de um dos túmulos. A Polícia Civil iniciou umas investigações para apurar o que aconteceu e viu que foram levados desse túmulo ossos humanos, bem como o crânio e também o fêmur. A Polícia Civil, então, ela expediu, junto com a ajuda da Justiça, mandados de busca e apreensão, três mandados de busca e apreensão. O judiciário também expediu três, na verdade, dois mandados de prisão, um para Patos de Minas e o outro na cidade de Vazante. Na cidade de Patos de Minas, a polícia cumpriu o mandado de prisão na casa de um pai de santo. No local também funciona um terreiro de Umbanda. E aí, a polícia encontrou ossos humanos nesse local. O delegado que investiga o caso conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvir. Essa investigação visa acolher elementos de autoria e materialidade referente aos crimes de vilipêndio de cadáveres, ocultação de cadáver, subtração de cadáver, corrupção passiva e ativa e, possivelmente, também crimes contra o meio ambiente, crimes de maus-tratos aos animais. Aqui na cidade de Vazante, foi constatada através da exumação a ausência de ossos retirados de um cadáver aqui em Vazante, no cemitério de Vazante. Lá em Patos de Minas, foram apreendidos ossos e objetos subtraídos na cidade de... Objetos subtraídos aqui no cemitério de Vazante. Em Patos de Minas foram encontrados objetos do cemitério, supostamente subtraídos do cemitério. Os dois autores presos, ambos confessaram o envolvimento nesses delitos, com versões ainda contraditórias, as duas versões apresentadas. Olha só, Luciana, no terreiro desse pai de santo foi encontrado cruzes também de cemitério, além dos ossos, e a polícia vai investigar toda a situação. Esses ossos foram levados para serem feitos os exames, que vão comprovar se realmente são ossos humanos, e aí eles poderão responder toda a situação na justiça. As prisões são preventivas, ou seja, eles vão aguardar presos até que a investigação seja concluída. Lembrando, Luciana, que isso é crime, vilipêndio de cadáver. Esse fato assustou a todos na cidade de Patos de Minas. Luciana? O que me assusta, gente, é que parte desses rituais eram, inclusive, compartilhados nas redes sociais. Então, eles entravam em cemitérios, violavam as covas, vilipendiavam os cadáveres. O que é vilipendiar? É você mexer ali, é uma certa forma de você rebaixar aquela vítima, de tornar indigno, desumano. É você ir lá e arrancar um pedaço do osso. É você ir lá e estuprar uma vítima que está morta. Vilipendiar o cadáver é você agir com desrespeito àquele corpo. Mais ou menos isso. É difícil de explicar que vilipêndio já é a ação por si só. Mas vilipendiar um cadáver é você desrespeitar aquela vítima que está morta, aquela pessoa que está morta. E esses rituais eram compartilhados em rede social, acompanhado ali por centenas de pessoas. Então, ele tinha, inclusive, seguidores das redes sociais que sabiam dessas ações e davam incentivo para que ele continuasse acompanhando. Então, postava lá na rede social, iniciação do meu filho não sei quem, não sei quem. Tudo isso está sendo arrolado no processo e vai ser apresentado durante a investigação. Como esse trabalho está ocorrendo, começou agora, há muita coisa que a gente não pode divulgar ainda para não atrapalhar o trabalho da polícia. Mas você pode ter certeza que o Cidade de Alerta Minas está acompanhando esse caso de perto. É um desrespeito com essas vítimas, um desrespeito com as famílias, uma ação criminosa e algo assustador. Né, gente? Como o Rafa disse, chega a ser meio macabro, porque a pessoa não tem paz nem quando morre. Fala, Caruzinha. Menosprezar, você achou a palavra maravilhosa. Muito obrigada, Caru. Vilipe Indiara é menosprezar aquele corpo. Parabéns.